Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Boa noite pra nós aí, Batalha da Estudante Seita pra chegar, what the hell, what the hell Vamos a Samy na live de Santa Catarina aqui Tem muita autoestima e pouca rima e o doente quer dar quebrada Daqui a pouco ele começa e já destrava Não sei o que, Brenner, isso, aquilo, pá, chuva de decorada Então vem, tranquilo e calmo que você vai tomando É bate e volta, não sei, pai, cê tá apanhando, não tô contando Então por enquanto, só vai arcando com os danos Porque eu posso acabar com a sua vida no estalar de dedo igual o Thanos Realmente a vida que vem lá de baixo, mais uma parada pra você, magrão Eu tenho que te explicar, tenho autoestima pra caralho E também muita rima, vai tomar no seu cu, eu vou te pôr no seu lugar Então agora eu vou te pôr no seu troto, eu nem te conheço direito Quando cê rima eu já nem entendo Mas pode ter certeza que eu tenho autoestima Manda a sua rima, cê tá perle no seu tempo É tão feio estalando o dedo, mano, cê tá louco Nunca o genocida que voltou, voltou de olho roxo Então, acho melhor parar de papo torto Porque tudo que cê fala, mano, é só transtorno Eu vim aqui pra te explicar Já que esse cara novamente é só cuzão Esse é o magrão, o Adawel, o Adawel Eu sou o furaco, Catrina, Santa Catarina, cola não Legal, e a intuição, qual a intenção? Só foi pra rimar, então pega e faz o refrão Não me leva a mal, cê é um vacilão Aí parceiro, sua cara e sua moral botei no chão Eu entendo, mas cê tem que entender Que o transtorno é minha obsessão Eu queria um remédio pro transtorno Eu não achei na porra da farmácia O que eu mais achei no caldeirão? Barreto, guri, existe JP Pra te dobrê, essa aqui é a treta Cê quer a doença pra sua depressão Bem-vindo ao Caldeirão, externo de estaja preta Ahhhh Animado O, 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 o 3, 2, 1 Ele falou o nome de vários MC Como se esses caras aí fossem tudo remédio Taja preta, do bagulho pesado Mas na hora se for pra resolver a doença do rap O Brenner é um remédio contraindicado Mas calma, é contraindicado? É canabidiol? E eu entendo toda essa importância Se é contraindicado ou mal compreendido Porque tem uns farmacêuticos que é só ignorância Aê, ó E cê conhece a minha loucura? MCZ aprova, não é só jaleco que traz a loucura Mas tá tudo bem Aí cê é o mongol Com essas decoradas Toma um paracetamol E aê, mano E aê, família Vamos dar uma atenção na votação, certo? Aê O GMC, mano Lógico, as pessoas que conversam aí Tá atrapalhando pra caralho Mas o GMC que conversa, mano E acha que a gente não flagra Porque é várias pessoas, mano Tá muito enganado, tá ligado? Mas é isso mesmo, mano Vamos fortalecer quem tá aqui, mano Porque Todo dia, mano Toda terça, mano Toda terça não Todo dia Porque tem várias batalhas Quem faz o corre faz, mano Então a gente tem a nossa chance De mostrar o nosso sonho E nós vai tá querendo dar essa atenção também Firmeza? Então vamos aí por ordem de rima Pode voltar pra dois, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Sofia Muito barulho pra quem gostou das rimas do Bremer Eita, vale evidente Segue o menorzão Magrão e Sofia, certo? Muito barulho Quem tá vindo aí, Caldeirão Faz barulho aí só pra nós Estorizar essa pica Faz barulho aí, mano Faz barulho Barulho pra nós aí, Caldeirão Se você tá no Caldeirão Aí cê tem que respeitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você tá no Caldeirão Aí cê tem que respeitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Eu não preciso provar nada aqui Eu sei muito bem que aqui eu sou forte Eu não preciso mandar umas rimas falsas Não vim amar dar suporte O que cê tem que entender, meu parceiro É que eu não conto com a sorte Fica aí com o seu nariz em pé Vamos ver se cê não bate no poste Meu nariz não é em pé, mano Você que é menor que eu, que é baixinha Então faz favor, fanói que não critica Porque na vida tudo é um ponto de vista Da onde cê vê meu nariz erguido Da onde eu tô é só minha cabeça Da onde cê pensa que não precisava Se quer me ganhar, então esqueça Se quer me ganhar, então Sabe, parceira, que cê faz a fila Você não entende porque agora A Sofia, ela chega e disse bila Como eu disse parceiro Sabe que agora só cima é bila Meu, mano, cê não entende essa porra Perdi a rima, faz Cê não perdeu a rima Cê perdeu a vida Você sabe que é hipocrisia Você achou que tava cá na sua mente da quente Mas Sofia, eu sofria A outras ideias Quando cê vem cê já perde Não tem problema, cê sabe Essa é antiga demais Igual seus versos que é sem qualidade Não, meu verso ele tem qualidade Sabe que eu tenho essa habilidade Pra te matar eu te provo, madrão Que eu sempre tive capacidade Só que agora, meu mano Tem uma fita que nunca sai da minha cabeça Eu não venho aqui Pra provar pra você qual é a minha fraqueza Sua fraqueza é achar que cê tem a resposta E achar que você que é a foda Por enquanto sua doença foi Você achar que você era zinca na roda E não encontrou aqui dentro Foi procurado nem lá fora No reclama das minhas drogas Se você vai na biqueira com CNPJ Eu não me acho zinco, não me acho foda Você tem que entender que eu abro as portas Tem uma fita que cê não entende Com certeza sua ideia é torta Eu não me acho zinca, não me acho pica Eu não acho com essas e meia torta Porque na cena que sempre foi pica Eu cheguei nessa porra e já virei chota Uou Tá hora legal, eu sou teu zona sul Nós tá cientes que a vida é comum Nasci pra ser pico, tu nasce pra ser cu Você nasceu pra ser chota Legal também, cê mostrou a diferença Só que aqui, parceira, não adianta ter o órgão genital Tem que ter inteligência Aê, família Lembrando, só esse round, certo? O maior súbito que veio da Double 3 Bota o consciente com vontade Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas da Sofia Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão Aê, família Na humildade, a mina vem de longe Representa quem conhece o corre dela Tá ligado Então na humildade Caldeirão Muito barulho pra Sofia Aê, família E aí Aê, família Aê, família E aí Aê, família Aê, família